Algumas vezes a pessoa vai ao médico, certo aí, um médico antigo, né? Antigo, porque eu digo já de nossa confiança e quando chega lá, descredenciado. Ninguém nunca avisou, o plano nunca mandou uma carta dizendo, olha, esses médicos agora não fazem mais parte. Não, não, no início eu mandava uma carta até dizendo, falando sobre todos os exames que nós fazíamos, dizia se tivesse algum exame que não tinha feito, comunicasse, tá entendendo? Alguma espécie de fiscalização, nem isso mais. E a senhora, até como me interessa, a senhora tá sentindo uma brilha aí feia, né, entre médicos e os planos e tal. E eu estou brigando com o plano, tá na justiça, por isso que é meio complicado pra mim assim, porque coloquei na justiça a governo, né? Por quê? Por conta do aumento abusivo. Ah, quanto foi que veio esse aumento? É por conta da faixa etária do meu esposo, 71 anos e eles deram dois aumentos. Faz por que tempo? Faz, até dezembro nós pagávamos 1.700. Nossa. Agora passou pra 2.094. Ou seja, a senhora recebeu um aumento e quando precisa usar, que pede informação pra eles, nem isso pra dar certo. E eu pedi, pedi várias vezes o livrinho, né, atualizado, eles não mandaram. Agora, por último, o que eles me disseram foi o seguinte, que eu procurasse na internet a lista dos médicos que vai iniciar com a Bode, que eu encontraria lá. A senhora tentou falar na escola? Não, porque eu não tenho internet em casa, né? Não. 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 Não.